Olá, você está no canal Fênix Oráculos, eu sou a Fênix e hoje eu estou com o tema o que você consulente significa para ele ou para ela, como que essa pessoa te vê e como que essa pessoa está em relação a você hoje, no dia de hoje, na energia do momento então já vai mentalizando essa pessoa que você está querendo saber e escolha aqui a sua opção primeira opção é o cristal branco e a segunda opção é o cristal marrom se você ficar em dúvida, não conseguir escolher, pode assistir as duas ou então se você tiver mais de um pretendente, mais de uma pessoa que você está querendo saber também você pode escolher uma opção para cada pessoa, tá gente? fiquem à vontade aqui quanto à escolha e eu já quero lembrar a todos vocês que não faço leituras particulares, tá? somente essas aqui no YouTube, que são gerais e gratuitas e os vídeos também não tem prazo de validade são para o momento que você encontra e a partir do momento que você assiste todos os vídeos vão ao ar aqui no YouTube a partir das 17h30, tá gente? horário de Brasília então, né, quem de repente está chegando aqui hoje, está caindo aqui de paraquedas já se inscrevam para vocês não perderem nada às vezes eu posto conteúdos aleatórios, né, diferentes às vezes eu faço algumas coisas diferentes aqui então se inscrevam e ativem o sininho porque assim vocês não perdem nada, né? não vai ficar de fora do que está acontecendo aqui, tá bom? vamos começar, então já para quem escolheu aqui, ó, o cristal branco vamos lá, pessoal do cristal branco vamos ver o que que você significa para ele ou para ela, hein, consulente? olha só mentaliza essa pessoa que você está querendo saber né, esse ser de luz aí que você está querendo saber e traga a energia dele ou dela aqui agora, ó, para a sua leitura vamos ver o que que você significa para essa pessoa o que que o consulente significa para ele ou para ela, tarô? o que que o consulente significa? oito de copas a justiça e a força olha, você significa uma pessoa que talvez tenha se afastado, tá? e que ele ou ela tenha está tendo, né? que se segurar para manter esse distanciamento, tá? alguém que ele ou ela talvez tenha sido injusto ou cometido algum tipo de injustiça tá? em relação a você então essa pessoa tem assim como se fosse até um é, um peso vamos dizer assim, né? é... por ter agido da forma que agiu é alguém que essa pessoa tem vontade de estar junto mas que se segura se controla é... pra não... pra não ir até você aqui o que mais? vamos tirar mais cartas aqui o que que o consulente significa? pra ele ou pra ela tarô? o que que o consulente significa? pra essa pessoa que eles estão mentalizando a imperatriz aquela pessoa que tem todas as qualidades que ele ou ela busca numa parceira numa companheira você tem uma pessoa empoderada uma pessoa que é bonita uma pessoa que como eu falei, né? tem todas as qualidades que ele ou ela busca alguém acima da média, tá? que esse ser de luz possivelmente nunca encontrou alguém igual a você viu? o consulente aqui né? vê você assim como alguém de muito alto valor tá? o que que é alguém de alto valor? alguém de caráter alguém que tem é... princípios alguém que tem como eu falei não só beleza mas também caráter mas também é... qualidades entendeu meus amores? então essa pessoa vê você assim como alguém que tem realmente um diferencial e você significa aquela pessoa que tem tudo que ele ou ela busca que ele ou ela deseja encontrar em alguém você tem tudo consulente e aqui ó quatro de espadas porém é uma pessoa que está longe é uma pessoa que ou você se afastou né? dele ou dela aqui porque a pessoa não foi tão justo com você ou então a própria pessoa pode ter se afastado de você aqui mesmo tendo sentimentos porque achou que não era justo o que estava te oferecendo também pode tá? então vocês adaptem a situação de vocês tá bom meus amores? vamos ver aqui também com o baralho cigano o que que o consulente significa pra ele ou pra ela o que que o consulente significa para o cigano pra ele ou pra ela vamos ver aqui olha gente você significa alguém muito importante viu? mas ó ratos né? alguém importante demais que talvez ele não encontre é ó o porto seguro dessa pessoa que talvez ele não encontre né? em outro lugar né? alguém assim como eu falei muito importante que talvez ele não encontre em outra pessoa igual a você né? mas que teve um abalo né? aqui teve algum desgaste mas você ainda continua ó representando aquele porto seguro aquela pessoa de de que tem né assim sabe quando você se sente acolhido por uma pessoa quando você se sente que combina com aquela pessoa a carta da casa mostra aquela pessoa estável né? então significa estabilidade essa pessoa olha pra você e vê que você é alguém pra ter um relacionamento estável pra ter um relacionamento sólido pra permanecer tá? então você representa tudo isso né? um porto seguro pra ele ou pra ela tá? só que aqui gente eu vejo que existe o que? um afastamento então mesmo com o afastamento mesmo que vocês tiveram um corte mesmo que vocês estejam nesse momento distante você representa muita coisa pra essa pessoa é alguém muito importante e de muito valor tá? pelo que eu estou vendo aqui o que mais? vamos ver a energia qual é a energia que ele ou ela vibra em relação ao consulente a carta do imperador olha aí ó você tá saindo como a imperatriz né? você saiu aqui como a imperatriz e ele como o imperador ó então você sendo a parceira ideal aquela que combina com ele ainda que seja uma pessoa orgulhosa ainda que seja uma pessoa que às vezes né? tem a própria forma de pensar uma cabeça dura às vezes aqui é orgulhoso né? porém ó acho que você tem todas as qualidades você tão boa tão assim maravilhosa tanto quanto ele entendeu? você é de uma pessoa de alto valor tanto quanto ele por isso mesmo né? ó saiu o casal aqui ó tá? essa pessoa enxerga você como a parceira ideal pra ele ou pra ela aquela pessoa que tem tudo a ver com ele e aqui gente ó não tô falando né? que vocês estão juntos aqui existe um distanciamento mas mesmo assim tá? ó o distanciamento aconteceu não por falta de sentimentos tá? porque aqui eu já vi que tem sentimentos ó oito de copas são oito taças né? oito de copas existe sentimento porém talvez uma necessidade de de estar longe nesse momento aqui tá? agora vamos perguntar como que ele ou ela te vê já falei né? aqui como a imperatriz aquela soberana né? não tem ninguém que chega aos seus pés consulente tá? é bem isso viu? imperatriz é bem isso mas vamos ver se tem mais informação pra eu te passar aqui como que ele ou ela te vê como que essa pessoa te vê de que forma né? vamos ver aqui rei de paus sente bastante atração mas acha que precisa existe um tempo aqui ó quatro de espadas já tinha saído ali saiu ali aqui agora de novo e aqui tá o relógio né? um relógio que parece que tá parado ó tem até teias de aranha aqui ó ó aquela pessoa certa aquela pessoa ideal mas que talvez já faça algum tempo né? em que está longe aqui dele ou dela aqui nove de paus mas essa pessoa não pensa em desistir de você não viu? consulente então como que essa pessoa te vê? aqui eu já falei muito né? como aquela pessoa assim que tem todas as qualidades mas que existe uma distância aqui separando vocês já algo que pra muitos pode ser uma coisa antiga já né? um distanciamento que já tá até criando teia de aranha aqui ó tá? mas que ele mantém aqui ó a paixão acesa o desejo a atração viva e não pensa em desistir ó duas cartas de paus né? e aqui o nove de paus ó carta da resiliência né? aquela pessoa que usa toda a resiliência dele não vou desistir por mais que já tenha passado muito tempo aqui ó então essa pessoa te vê talvez até como um desafio né? aqui a ser alcançado como uma justiça que precisa ser feita aí pra vocês estarem juntos tá? a pessoa ideal pra ele ou pra ela tá? e aquela pessoa que ele sente muito desejo muita atração porém ainda que exista né? essa questão do afastamento como eu falei aqui o que mais? como que ele ou ela vê o consulente? tarô? como que essa pessoa vê? cinco de paus ó desculpem de espadas olha essa pessoa vê você como aquela pessoa que vai fazer com que ele dê o braço a torcer mesmo sendo imperador tá? você é aquela pessoa que vai fazer com que ele é talvez até reconheça né? que está errado que é a única pessoa aqui né? pelo que eu tô vendo capaz de fazer isso né? e que gosta de de ver você aqui também olha como alguém que tá aberta a coisas novas que tá aberta ao que for necessário aí na sua vida é acha na verdade acha você assim bem compatível com ele viu consulente esse ser de luz aqui te vê como alguém é que é bem compatível é uma pessoa como eu falei aqui que tem né? alto valor que se sente assim acha que tá sempre certo mas que você também não fica atrás que você ali ó né? da mesma na mesma no mesmo nível que o dele aqui tiver dessa forma como se você tivesse ali lado a lado sabe? é você não fica nada atrás dessa pessoa tá? vocês ali ó um do lado do outro ninguém é ah não é muito pra mim ou então é pouco pra mim não te vê uma pessoa de valor tanto quanto ele tá? e capaz até de fazer com que ele tenha que dar o braço a torcer capaz né? até de fazer com que ele reconheça algum erro mesmo sendo uma pessoa orgulhosa então você é a única pessoa consulente que é capaz talvez até de fazer com que essa pessoa dê o braço a torcer tá? o que mais? vamos ver como que ele ou ela vê o consulente ó buquê sabia que ia sair essa carta? ainda pensei vai sair o buquê olha aí ó por quê? porque enxerga flores em você como que essa pessoa te vê? cheia de qualidades cheia de 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 qualidades que só encontro em você uma pessoa bonita uma pessoa atraente uma pessoa cheirosa uma pessoa que tem aquele tchan a mais que chama atenção dele ou dela aqui te vê como essas flores aqui ó tudo de bom ah mas fênix a gente tá me vendo dessa forma e por que que não tá comigo tá me vendo sempre tem essas coisas né tá me vendo dessa forma mas tá lá com outra tá me vendo dessa forma gente não importa aqui é como que a pessoa te vê não tô perguntando por que que não tá com você ou por que que se afastou não é essa pergunta aqui a pessoa te vê dessa forma né que já é uma coisa incrível aqui né já é algo assim bem impressionante né a pessoa te vê assim como tá lá em cima né vê flores em você como que ele ou ela vê o consulente como que ele ou ela vê o consulente ó pássaros uma pessoa inteligente aqui saiu coruja né uma pessoa inteligente uma pessoa talvez até comunicativa em alguns casos né aqui também é e que ele pretende ó estar junto mesmo que neste momento exista o afastamento por que que pretende estar junto porque você a pessoa a pessoa esse ser de luz aqui acha que você é a pessoa certa pra ele por mais que o tempo passe por mais que já tenha passado muito tempo essa pessoa ainda está se segurando aqui em relação a você mas já tá vendo você como a parceira ideal pra ele ou pra ela agora vamos perguntar aqui gente como que esse ser de luz aqui está em relação a você hoje tá porque aqui eu perguntei de uma forma geral né de uma forma aleatória vamos ver como é que tá em relação a você hoje o que acontece né se existe alguma situação né problema aqui vamos ver como que ele ou ela está em relação ao consulente hoje já saiu o imperador aqui de novo né esse imperador seu aqui é bem imperador ó duas vezes o imperador tá talvez não esteja querendo dar o braço a torcer ainda né aqui em relação a você a carta a carta dormitão longe se mantém longe de você mesmo tendo esse sentimento essa visão toda a seu respeito dez de paus tá carregando um fardo nas costas por estar longe de você aqui por manter ó esse distanciamento mas aqui gente ó deixa eu falar uma coisa pra você consulente aqui pode ser que é um distanciamento necessário tá ah como assim Fênix na visão do seu ser de luz na visão da pessoa que você tá mentalizando tá por quê porque tá um fardo ó pesado pra ele carregar mas ele acredita que tem a hora ó que é necessário esse tempo né então pode ser ele tá se segurando ó em relação a você então não vai desistir mas nesse momento se segura então possivelmente meus amores existe algo aqui não fiz essa pergunta se vocês quiserem a gente pode fazer uma outra leitura perguntando né dos bloqueios o que que tá impedindo de vir o que que por que que não veio ainda a gente pode fazer essas outras perguntas né mas aí eu tenho que fazer uma outra tiragem tá aqui eu vejo que tá sendo pesado tá como é que tá em relação a você hoje mantém o distanciamento e é um distanciamento custoso tá o que que é uma coisa custosa pesada ó é um fardo pra essa pessoa esse distanciamento tem sido um fardo tá mesmo sendo uma pessoa né aqui ó imperador tá talvez até por causa disso né da pessoa não querer dar o braço a torcer ter essa dificuldade né ser um pouco cabeça dura aqui que mais como é que ele está em relação ao consulente hoje já puxei duas né vou aceitar ó quatro de de novo imperador meus amores esse aqui olha eu vou falar uma coisa pra vocês me conta aí depois nos comentários esse imperador é daqueles né bem cabeçudo bem cabeça dura mesmo olha quatro de de paus tá e mais um imperador dá uma olhada nisso aqui meus amores por favor ó você acha mesmo que isso aqui é uma coincidência não é gente desculpa mas não é né ainda mais que os decks tem 78 cartas me perdoem não é tá é que o seu imperador é bem imperador tá ah Felix mas sente tudo isso você falou me vê dessa forma e por que que não vem então gente olha a cabeça dura desse imperador olha aqui essa pessoa é muito imperador né quando coloca uma coisa na cabeça é do jeito dele entendeu tá sendo um custo tá sendo um fardo duro de carregar mas vou manter o meu posicionamento vou ficar aqui até entendeu é por isso que eu falo pra vocês aí né não esperem esperando mas imperatriz também não espera esperando né é difícil né que acontecer isso ó saiu aqui o casal de novo tá no mesmo deck ó aqui no outro deck que eu usei saiu e no deck que eu peguei só os arcanos maiores também saiu tá então como é que tá em relação a você hoje sendo o imperador né sendo ele ó mantendo as coisas do jeito dele por mais que seja custoso por mais que está sendo um fardo vai manter ainda aqui um distanciamento tá aqui saíram duas cartas do imperador na mesma pergunta tá então como é que tá hoje sendo ele ó sendo ele mesmo né o imperador querendo as coisas do jeito dele fazendo as coisas do jeito que ele acha que é o jeito certo tá por mais difícil que possa ser por mais que ele tem que enfrentar como eu falei aqui até um fardo duro de se carregar né mas é uma pessoa que tá aberta ó a assumir um relacionamento com você quatro de paus existe essa essa intenção né existe essa vontade de assumir um relacionamento com você mas já como eu falei vai ser no momento dele tá talvez o momento dele não seja o seu momento né consulente e aí né não esperem esperando como eu sempre falo aqui mas vamos ver aqui também com o baralho cigano como é que ele vai listar em relação a você hoje como é que ele vai listar aqui saiu o sol e aqui saiu a torre essa pessoa é muito feliz com você mas mantém o distanciamento ainda quando vir vai vir pra esclarecer as coisas vai vir pra falar pra você que você é o sol pra ele ou pra ela porém como eu falei aqui ainda vai fazer as coisas do jeito dele por mais duro que seja por mais pesado que esteja sendo tá essa pessoa vai seguir os planos e os objetivos dele e hoje mesmo estando pesado de estar longe de você mesmo desejando assumir um relacionamento com você ainda mantém o distanciamento aqui ó tanto no tarô de 78 cartas como no baralho cigano tá então aqui ainda existe um distanciamento está em distanciamento e como é muito imperador muito aqui né talvez difícil até vai fazer as coisas do jeito dele manter a ideia dele manter a ideologia dele tá não quer dizer que não tenha interesse em você que não tenha sentimentos por você é isso aqui gente é apenas o imperador sendo ele mesmo tá fazendo as coisas do jeito que ele acha que tem que ser as coisas da forma que ele acha e que assim acredita ser a mais certa acredita será que vai dar mais certo pra vocês tá por quê porque é uma pessoa que tá sempre acostumado a ser muito bem sucedido nas coisas que faz da forma que faz entendeu tem os motivos dele consulente tá não é isso que eu tô perguntando aqui como eu falei a gente pode fazer uma outra leitura perguntando quais são os motivos quais são os obstáculos mas pode ter certeza que tem os motivos dele pode ser até uma questão ideológica dele uma forma de pensar dele pode mas é o motivo dele e é o que ele vai fazer mesmo que seja difícil mesmo que seja pesado pra ele mesmo que esteja pegando fogo aqui nele porque é uma característica da pessoa agir dessa forma é o modus operantes entendeu gente Fênix o que é o modus operantes cada pessoa tem o seu modus operantes é o jeito que a pessoa faz as coisas na vida e aí não adianta você querer mudar o modo da pessoa é a pessoa é o modo dele é aquela coisa como que você que a gente costuma dizer também tem uma outra palavra que a gente fala também é metódico é uma pessoa metódica tem os métodos dele né ai fulano é metódico ó imperador tem um jeito dele de ser ah mas morre mas não não dá o braço a torcer morre mas é então pois é é bem isso mesmo tá que você tá pensando aí metódico modus operantes é tudo a mesma coisa aqui tá é isso que eu tô querendo te dizer depois se você se interessar você me fala aí nos comentários de fazer uma outra leitura perguntando dos motivos ou dos bloqueios né é que eu parei de trazer essas leituras com os bloqueios porque eu vi que não tem muito interesse mais quando tinha o comecinho do canal eu trazia muito perguntando bloqueio perguntando aconselhamento é mas aí eu parei de fazer porque eu comecei a perceber que o interesse das pessoas diminuiu pra saber essas coisas pessoas estão querendo coisa assim ó pra ontem né ah como que ele tá hoje como é que vai tá amanhã 48 horas 24 horas quer dizer as coisas né muito rápido aí querer entender o processo não é todo mundo né que tem essa disposição por isso que os relacionamentos estão tão líquidos hoje em dia né gente ninguém quer né entender o processo trabalhar né na relação né talvez seja uma tendência eu não sei mas me falem aí nos comentários tá bom eu né o canal aqui é feito pra vocês por vocês e pra vocês eu vou seguir aqui a tendência da maioria do que a maioria deseja porque senão o canal até deixa de existir gente as visualizações vão diminuindo chega uma hora que não faz sentido mais eu ficar aqui né falando com vocês então por isso tá que eu deixei né de fazer esses temas mas se vocês quiserem é só vocês me falar aí tá coloquem aí né nos comentários pra eu saber né como é que estão vocês mas é isso tá então é a pessoa tá que eu tenho pra te falar e tá cabeçudo aqui vai manter a ideologia dele agora eu vou tirar pra você uma mensagem aqui do Pergunte ao Oráculo se você quiser fazer aqui alguma pergunta tiver alguma coisa em mente aí que você tá querendo saber aproveita esse momento consulente porque essa mensagem aqui agora é pra você vamos ver o que vem aqui o recadinho pra eles olha parta para a ação elaborar em demasia pode bloquear a ação o que fica é o que é feito não o que é pensado então aqui tá dizendo né que não adianta pensar não adianta falar faça o que tiver que ser feito deu certo ótimo não deu ótimo também pelo menos você tentou né o que tiver que fazer aqui tá dizendo pra você partir pra a ação não ficar só pensando ah não mas tem que ser assim assim tem gente que elabora demora tanto né gente pensando em como tem que ser e aí tem que ser tudo perfeito e aí tem que ser tudo daquela forma organizada que demora muito tempo acaba nem fazendo o que tinha que ser feito então aqui tá dizendo o que fica é o que é feito e não o que é pensado não adianta pensar no negócio perfeito e não agir e não fazer tá então aproveita faça uma reflexão sobre isso né veja se você não tá né aí de repente até elaborando demais não só na sua vida amorosa mas de uma forma geral nos seus objetivos nos seus planos porque o que vai ficar é o que é feito meus amores ainda que não seja a maior perfeição do universo o que vai ficar é o que é feito e não que é só pensado e planejado tá é isso que eu tenho pra vocês aqui hoje pessoal do cristal branco espero ter ajudado se você gostou deixa seu like aqui pra mim se inscreva no canal se não for inscrito pra continuar recebendo os vídeos todos os dias a partir das 17h30 tá horário de Brasília lives eu esqueci de falar live de quarta-feira todas as quartas-feiras tá bom vamos passar agora lá pro cristal marrom pessoal do marrom vamos lá e agora pra você que escolheu aqui o cristal marrom mentaliza essa pessoa que você tá querendo saber consulente traga energia dele ou dela aqui pra sua leitura vamos ver o que que você significa o que que o consulente significa pra ele ou pra ela pra quem se conectou aqui com o cristal marrom o que que o consulente significa Tarou pra ele ou pra ela vamos ver aqui agora o que que você significa pra essa pessoa tá saindo aqui a carta do pai de copas hum o as de copas um novo amor é isso? ah alguém novo olha só e o nove de copas aqui olha o que que você significa pra essa pessoa um início amoroso tá um novo amor aqui fênix mas eu já conheço essa pessoa faz tempo pode ser que você tenha se afastado e reiniciado porque o as de copa gente fala de novos amores né de inícios né ou reinícios tá então é alguém você significa alguém porque essa pessoa está desenvolvendo um grande sentimento tá e é um sentimento ó que transborda a taça então você significa alguém pra ele ou ela entregar o amor aqui tá muito forte pra pessoas que estão iniciando um relacionamento um novo relacionamento tá muito forte mas pode ser também um reinício como eu falei pessoas que já se relacionaram no passado né e aí pode ser um passado longo ou distante ou um passado recente gente não importa tá passado é passado você faz as suas adaptações aí mas você representa esse novo amor é alguém pra entregar os sentimentos alguém ó que satisfaz as necessidades dessa pessoa totalmente nove de copas olha só três cartinhas de copas aqui falando o que você significa pra ele o amor pra ele tá o amor aqui aquela pessoa que transborda a taça de sentimentos aqui tá pra ele ou pra ela que satisfaz todas todas as que né os desejos vamos dizer assim dessa pessoa traz aquela energia de satisfação sabe e aqui falando de tudo tá gente inclusive de encontros íntimos né existe também essa questão aqui né da atração da paixão também ó essa carta que fala disso mas não é só isso né aqui é amor gente tá copas três cartas de copas você significa o amor pra esse ser de luz a oportunidade de viver esse amor e aqui como eu falei né um novo amor tá ah mas não é novo é antigo então é uma uma renovação se for antigo é um amor renovado diferente tá que agora vem transbordando a taça aqui tá e pra quem é novo é novo mesmo gente novo amor né aquela aquele frescor né de um novo amor daquela pessoa que você tá conhecendo que você tá iniciando iniciando um relacionamento tá então você significa a pessoa né que tá aqui ó oferecendo esse amor pra ele ou pra ela e que ele também pode oferecer a você tá então aqui tá bonito hein gente o que mais vamos ver o que que você significa pra ele ou pra ela ai que lindo hein início amoroso ai início ou reinício amoroso é isso que você significa pra essa pessoa a oportunidade de viver o amor né ó sete de copas a escolha bem feita aqui né a escolha bem feita a carta da roda da fortuna gente esse aqui tá emocionadíssimo com você consulente nossa que lindo gente olha parabéns viu pessoal do cristal marrom ai que lindo né uma pessoa que fez a escolha ó a pessoa certa do destino dele ou dela por mais que você já tenha tido outros e baixos tá com essa pessoa aquele ó ou aquela né do destino que tava destinado a ficar junto que tava destinado a estarem juntos aqui roda da fortuna gente que linda essa leitura aqui hein olha a escolha certa você tudo isso você significa pra esse ser de luz aqui ó parabéns viu parabéns essa pessoa tá bem envolvida bem emocionado né que é a palavra do momento mas é bem é bem isso tá você significa muito a oportunidade de viver o amor de sentir o amor de oferecer o amor tudo isso aqui o que mais o que o consulente significa pra ele ou pra ela olha mas tá distante tem um distanciamento torre ai aqui existe um distanciamento mas pode ser amores na distância também né o amor longe né o distanciamento aqui mas que existe muita ó tá vendo que esse homem tá com a rosa na mão ó por mais que exista um distanciamento tá gente aqui mesmo com distanciamento você é a oportunidade dele ou dela de viver o amor de oferecer o amor também que ele ou ela tem aqui então aqui pode ter até amores né que são em distância geográfica também né aqui não importa tá mesmo de longe tá é a oportunidade que essa pessoa tem de viver o amor de iniciar um relacionamento ou reiniciar é de ter um novo ciclo pra aqueles que já estavam tendo de repente um relacionamento um pouco conturbado né de altos e baixos a nova oportunidade aqui de viver o amor tá talvez até de uma forma diferente tá que é mais vamos ver né qual é a energia que essa pessoa vibra em relação ao consulente qual é a energia que ela vibra essa aqui ó a carta da morte essa carta gente me fala do que de transformação tá então o que que essa pessoa tá vibrando aqui em relação a você transformação um momento talvez até de transição de mudança é de um novo ciclo tá como eu falei né aqui ó de um novo ciclo pra vivenciar ou com uma pessoa que você já teve né ou com uma pessoa que que é nova mesmo na tua vida tá o novo tá pode ser também mas se for uma pessoa que você já teve é de uma forma renovada gente mudanças né transformação é de uma forma transformada tá é isso que eu tô vendo aqui que mais como que ele ou ela te vê vamos ver e como é que essa pessoa vê o consulente ai gente que linda essa leitura hein como que essa pessoa vê o consulente como como 10 de pausa tá pesado né principalmente pra quem tá longe né se você gosta tanto da pessoa e tem que ficar longe ó 8 de ouros e o 2 de espadas é aqui parece que essa questão é do distanciamento né talvez seja assim esteja um pouco pesado um pouco difícil de uma pessoa que talvez esteja um pouco inacessível pra ele ou pra ela que causa né assim um pouco de de peso né de até de cansaço né gente aqui ó é um fardo nas costas ó o homem tá tendo que trabalhar aqui carregando um peso nas costas né é e aqui saiu o 8 de ouros também né que mostra a pessoa aqui ó essa daqui tá tá abordando né tá como se estivesse estudando né aqui se dedicando a pensar num jeito né de talvez até de desbloquear né que esse distanciamento ou de aqui gente olha o seguinte talvez o distanciamento não seja pra todos vocês tá mas pode ter alguma coisa que atrapalha vocês aqui que esteja assim um pouco pesado né pra vocês é estarem mais junto né ficarem mais próximos do que vocês gostariam talvez aqui existe ainda um distanciamento não tá do jeito que vocês gostariam ainda entendeu consulente aqui por mais que a pessoa esteja bastante envolvida né deixa eu ver aqui se sai mais informação como que ele ou ela vê o consulente as de espadas o início aqui também de novo o dois de copas a parceira ideal gente que leitura é essa hein a parceira ideal aquela que tem tudo reciprocidade alma gêmea chama gêmea como que essa pessoa te vê como uma pessoa certa pra ele tá alma gêmea a chama gêmea pra quem acredita fênix o meu não acredita nisso então encontro de almas aquela pessoa que que ele sente o mesmo que você sente aqui ó que existe a reciprocidade tá então né como que te vê a pessoa certa a parceira ideal aquela que tem a reciprocidade aquela que a alma gêmea que a chama gêmea que tem tudo a ver que combina do destino tudo isso por mais que exista algum bloqueio aqui tá alguns por causa por conta da transformação ó com a mudança de ciclo outros por conta do distanciamento tá existe aqui né assim até uma sofrência né em relação a isso de vocês não poderem estar juntos da forma que vocês gostariam tá tá é isso que eu tô vendo aqui né mas você também te vê como aquela pessoa né que é a pessoa certa tá pra ter um início um reinício ó com tudo esclarecido verdadeiro relacionamento verdadeiro recíproco tá então tá lindo viu gente te vê de uma forma incrível também aqui a pessoa certa pra ele o que mais aqui como que ele ou ela vê o consulente ó saiu você aqui né a mulher o que mais como que ele ou ela vê o consulente talvez você um pouco fechada né saiu aqui o livro ó que você ainda não tenha se abrido totalmente aí pra ele ou pra ela que você ainda tem alguma coisa aqui né reservada né um pouco mais reservada você consulente aqui né que não se abriu totalmente ainda pra ele ou pra ela mas aquela pessoa que existe a reciprocidade a taça igual ó pros dois aqui tá então a parceira ideal talvez ainda não tenha se abrido totalmente né pra ele ou pra ela o que é o que é muito normal se você estiver iniciando um relacionamento o que é muito normal e até mesmo necessário eu acredito né você não vai logo se abrindo né consulente igual uma mala velha sem saber né sem ter certeza né se a pessoa realmente vale a pena porque quando a gente faz isso normalmente a gente acaba se abre muito antes da hora né acaba se dando mal né então talvez até uma pessoa que já tem uma certa experiência sobre relacionamento né aqui mas vamos ver como que essa pessoa está em relação a você hoje vamos ver aqui hoje hoje agora né tá bastante envolvido esse aqui como que ele ou ela está em relação ao consulente hoje hoje 6 de espadas 9 de ouros aqui parece que é uma pessoa que está cuidando e rainha de ouros então como que essa pessoa está hoje em relação a você deixa eu tomar uma aguinha gente olha só essa pessoa tem que resolver coisas da vida pessoal dele pode ser trabalho pode ser estudo pode ser que mora longe pode ser que esteja estudando longe trabalhando longe coisas pessoais dele para poder estar com você tem que virar as costas para essa situação aqui deve ter muita gente com relacionamento a distância tá mas como que essa pessoa está em relação a você hoje considerando você já a rainha de ouros dele ou dela aquela pessoa para ter um relacionamento sólido para ficar junto para morar junto para sabe a parceira mesmo de vida aqui rainha de ouros aquela pessoa para ter estabilidade para morar para casar para constituir família é desse jeito que essa pessoa está em relação a você hoje porém existe uma situação aqui para ser resolvida antes de poder estar com você consulente tá alguma coisa aqui tem que ser deixada para trás e alguma coisa da vida dele ó da pessoal dele pode ser aqui aqui está saindo o nove de ouros me mostrando o que essa pessoa está em busca da plenitude dele da realização pessoal dele e que isso tem que vir antes do compromisso ou talvez de assumir a relação com você tá então essa pessoa está querendo isso é você a pessoa mas como eu falei ainda pode resistir um distanciamento aqui por quê? por conta dele ter que resolver coisas pessoais pode ser também aqui uma segurança financeira também uma estabilidade entendeu gente? financeira que a pessoa talvez ainda não tenha né então é como se a pessoa tivesse assim num período de transição como eu falei buscando resolver o que tem pra resolver pra poder estar com você do jeito que ele ou ela acha que tem que ser que é de uma forma sólida tá então né a escolha já foi feita que é por estar com você mas tem que resolver as outras coisas tá tem que resolver as outras coisas aqui pra vocês poderem realmente de fato estarem juntos né sem o distanciamento tá tá difícil tá um fardo ó pra carregar mas a pessoa tem você dentro do coração consulente tá o que mais vamos ver aqui como que ele ou ela está em relação ao consulente hoje como que essa pessoa está tá resolvendo a vida dele viu consulente ó saíram duas aqui vou aceitar estrela com esperança de que tudo vai dar certo de que tudo vai ser resolvido de que vocês vão ficar numa boa bem carta de cura carta de reconciliação inclusive tá pra quem precisa da reconciliação e a carta do dependurado que mostra que existe um atraso aqui ó existe uma questão de tempo aqui ó talvez até uma pausa ó que tá falando aqui ó tá escrito em inglês né então tem essa questão da pausa da estagnação aqui ó também saiu dois disparos ó tá então tem um bloqueio aqui atrapalhando vocês aqui pelo que eu estou vendo nessa leitura pode ser questões pessoais como eu falei de trabalho de estudo ou até outras coisas também né já que a leitura aqui é coletiva mas essa pessoa aqui tá assim hoje muito esperançoso de que vai conseguir resolver o que tem que ser resolvido de que vai conseguir ó deixar pra trás o que tiver que deixar tá já escolheu você como a rainha de ouros entendeu consulente já colocou você nessa posição aqui ó de rainha de ouros gente eu tava até falando pro pessoal do primeiro montinho né se vocês quiserem eu posso fazer uma leitura perguntando dos bloqueios por que que não te procurou ainda por que que não veio ainda o que que tá atrapalhando a relação antigamente eu fazia essas leituras eu tava até olhando os temas antigos né e antigamente o pessoal gostava se interessava por isso hoje em dia eu parei de fazer por que que eu parei de fazer porque ninguém quer saber né o que que essa pessoa quer saber hoje em dia que eu vejo muito aqui de pancada aqui na no youtube nos vídeos de tarot que eu nem faço tantos assim gente porque né não dá pra fazer todo dia vai te procurar amanhã 48 horas um dia olha quem tá te procurando olha quem tá querendo saber de você olha é só retemas assim né as pessoas nem estão mais com paciência às vezes de escolher montinhos né e o tarot gente é uma tendência futura né então as pessoas tão muito assim ó imediatistas aí não dá certo né o negócio que a taróloga fala aí não sabe por que também né que é tudo pra onde as coisas tem o tempo certo pra acontecer meus amores né não é as coisas do jeito que a gente quer que nem é que eu tô acabei de falar pra você ó essa pessoa tá cuidando das coisas dele aqui ó aí você pode até de repente ver aí em qualquer outro lugar ah mas vai resolver tudo amanhã como é que resolve tudo amanhã se a pessoa mora longe se a pessoa tá resolvendo lá a vida dele ó tem que deixar a coisa pra trás ó aqui adianta ficar falando coisa que não vai entendeu não adianta mas ó se vocês quiserem né se interessarem eu trago de novo né posso trazer um dia ou outro perguntando sobre os obstáculos né da o que que acontece né por que que não veio ainda o que que tá atrapalhando né antigamente eu fazia leituras assim mas aí eu vi que as pessoas não estavam se interessando aí eu parei de trazer né a gente tem que ir mudando os temas conforme vocês vão né a gente vai vendo a necessidade né porque o canal vive do que das visualizações de vocês do que vocês querem ver aí eu vou trazer um monte de coisa que ninguém quer ver que que adianta ah mas é porque eu gosto do tema ela fala não gente é porque eu eu fênix eu acho importante você sabe mas ninguém quer saber e aí né não adianta nada né então vamos lá como que ele vai estar em relação a você hoje hoje ó tá numa sofrência tá por quê por quê como eu te falei tem coisas aqui pra serem resolvidas né primeiro antes de poder estar com você ó tem até até gerando algum desgaste pode ser até que vocês já tenham se desgastado com essa pessoa por causa dessas coisas né que ele tá cuidando ó na vida pessoal dele tá mas aqui gente ó vou ser bem sincera com vocês essa pessoa já escolheu com quem quer ficar aqui né quem é a rainha de ouros ó pra ele ou pra ela ó e é você aí consulente só que como eu sempre falo né também a vida da gente também não dá pra ficar parado né não dá pra esperar esperando né tem que não esperem esperando esperem vivendo a vida de vocês se a pessoa tá cuidando ó da vida dele lá né pra alguns aqui até em distanciamento ó então por que que você consulente vai ficar aí parado né de braço cruzado só esperando pela pessoa a pessoa tá cuidando das coisas dele ó então você também não vai esperar esperando você espera o que fazendo as suas coisas vivendo né fazendo indo atrás dos seus objetivos resolvendo sua vida e na hora que a pessoa vier e aqui parece que né não deve demorar muito eu acredito né não perguntei isso mas tá numa sofrência ó de tá longe de você aí vocês se resolvam né com a pessoa aí vocês vão se resolver com a pessoa agora não adianta ficar parado esperando gente por mais que tenha dado muito positivo né que aqui deu né bastante positivo se é o que vocês desejam recebam né essa leitura aqui e depois vocês me falam né se vocês quiserem eu trago perguntando dos bloqueios né o que que pode tá atrapalhando aqui já saiu ó aqui até já saiu a pessoa tem que deixar alguma coisa pra trás tá investindo mais na plenitude dele pode ser coisas pessoais dele tá não tem a ver com você é coisa dele tá que ele tem que resolver antes mas tá pesado ó pra ficar longe de você tá ó tá numa sofrência aqui também ó por causa dessa estagnação por causa dessa questão do tempo tá então aqui tá bem claro gente mas você é o dois de copas né rainha de ouros aso de copas é aquele amor que transborda tá tá incrível parabéns pessoal do cristal marrom tá vou tirar aqui pra vocês agora ó uma mensagem do oráculo né vamos ver qual é o recadinho que eu tenho aqui pra vocês oráculo das mensagens faça sua escolha e fique com ela o questionamento excessivo pode minar sua energia sabe aquela coisa de você achar que tem várias opções ah não mas eu posso fazer isso posso fazer aquilo posso fazer aquilo outro ah eu sei fazer tal coisa tal coisa tal coisa aí você não faz nada né você fica ali ah eu tenho esse tenho esse tenho esse tem aquele acaba não fazendo nada ou então não escolhendo por estar com ninguém ó faça sua escolha e fique com ela consulente ó direciona eu quero isso e fica ali ó o questionamento excessivo pode minar sua energia vai gastar energia com o que não importa com o que não interessa entendeu ainda mais hoje em dia né que a gente se vê tão cheio de opções e ao mesmo tempo né e ao mesmo tempo sem conseguir fazer nada né porque é tanta coisa pra fazer ao mesmo tempo que você acaba não fazendo nada então é o que eu tô dizendo você acaba gastando energia sua energia vai escoando né por outras coisas tá então pensa nisso consulente foca né aqui tá pedindo pra você focar em outras palavras né faça sua escolha e fique com ela não fica ah mas e se ah mas e se o outro ah mas e se aquela coisa ali ah mas e sim entendeu não escolhe o que você quer é isso pronto e acabou entendeu ó tá aqui e é o que eu tenho pra vocês aqui hoje meus amores eu espero de coração ter ajudado né se você gostou deixa seu like aqui pra mim se inscreva aqui no canal se você não é inscrito pra continuar recebendo os vídeos se você gostou do conteúdo né se você se identifica com o conteúdo aqui do canal né compartilha com mais alguém que assim vocês me ajudam a chegar a mais pessoas tá bom meus amores gratidão a todos vocês beijos e até a próxima tchau tchau gente tchau tchau